Adolescente do mundo, eu sei que tu vai gastar Essa chama já me vive, me convido pra te dar Minha vez é mulher, eu sei que tu gosta Então vai ficar na minha brincadeira nova Adolescente do mundo, eu sei que tu vai gastar Essa chama já me vive, me convido pra te dar Adolescente do mundo, eu sei que tu vai gastar Eu sei que tu vai gastar